Olá, eu sou a Prof. Maiara e eu vim apresentar uma proposta de atividade sobre a epiderme vegetal para as crianças das séries iniciais do ensino fundamental, porque nós não precisamos deixar para apresentar para elas só no sétimo ano. De uma maneira mais lúdica, a gente pode ir trabalhando esses conteúdos para que depois, então, elas aprofundem o conhecimento. O que eu pensei, então? Que nesse primeiro momento, nós não precisamos apresentar para as crianças os termos técnicos, né? Que existe um tecido meristemático primário que dá origem, então, a uma protoderme, que é um tecido de revestimento que vai formar a epiderme. Nós podemos apresentar, sim, para as crianças que, de uma maneira geral, a epiderme vegetal é uma camada externa que reveste as flores, os frutos, sementes, folhas, caules e raízes. Para apresentar isso para elas, então, eu pensei em formar, em construir uma caixa sensorial. O que eu separei para conter nessa caixa sensorial? Alguns frutos, algumas folhas e sementes, né? Para que as crianças manipulem e sintam que a epiderme pode ser de diferentes formas. Por exemplo, no avocado, que é uma espécie de abacate, a epiderme, ela vai ser um pouco mais rugosa. Diferente, por exemplo, da epiderme do pêssego, que ela é bem mais aveludada. A epiderme da banana, por exemplo, ela é bem mais lisinha. E aí temos, então, a laranja, que pode ser manipulada, goiaba do mato, nectarina. O chuchu, que é bem interessante também, porque as crianças vão sentir que ele é bem mais áspero. Tem até umas espécies, esses pontinhos, que parecem até uns espinhos. Nas folhas, então, a gente tem uma diversidade de texturas. Na folhinha da sálvia, por exemplo, que é um temperinho verde utilizado na culinária, as crianças vão sentir que a epiderme é bem aveludada. Aí temos alguns exemplos, então, de sementes. A sementinha do feijão, que é bem lisinha. A sementinha, então, do girassol, que as crianças vão sentir que tem algumas nervurinhas. O amendoim, que tem uma casquinha fina. No caule, que elas vão ver que é bem lisinho, bem sutil, né? Então, elas vão poder manipular esses alimentos, essas folhas, e sentir que a epiderme, que é esse revestimento, tem diferentes formas. E aí, depois, quando elas forem aprofundar esse conhecimento, lá no sétimo ano, onde é trabalhado os vegetais, elas vão poder fazer esse link, essa conexão com o que elas já tinham estudado. Bom, espero que tenham gostado e é isso.